Olha, eu repudio essa fala do presidente Lula, é uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, uma forma que eu nunca me reportei a ele. E a gente vê aí algum desequilíbrio, porque o presidente já chamou agricultores de fascistas, já disse que não confiava nos militares, ontem fez uma fala absurda sobre livros de economia que já teriam sido superados. E o que a gente percebe é uma tentativa de diversionismo em relação às falhas do governo. Vejam só essa semana, foi prometida a semana inteira que ia ter uma âncora fiscal, que ia ser lançada uma âncora fiscal. Isso foi colocado como uma expectativa para ser divulgado antes da reunião do Copom, do Banco Central, e aí nós tínhamos uma perspectiva de redução de juros. E no final, não teve nada, não foi apresentada essa âncora fiscal, que normalmente é a postergada, e os juros continuando alto, matando aí o crescimento econômico, mas principalmente em razão desse descontrole fiscal. Então, eu repudio veementemente, acho que o presidente feriu a liturgia do cargo, utilizar esse palavreado de baixo calão, e simplesmente a gente tem que questionar, principalmente quando isso é utilizado como forma de desviar o foco em relação às falhas e os fracassos do governo atual. Senador, eu queria saber agora, mais do ex-juiz, inclusive, se cabe alguma interpretação nessa fala, tirando os palavrões, e não é a primeira vez que a gente vê presidentes falando palavrões aqui no Brasil, tirando os palavrões, eu queria entender, eu tenho um momento que o presidente fala, se prepara que eu vou provar. Ele, na verdade, ele está querendo, a vingança seria em provar a inocência? É isso que ele quer dizer? O senhor consegue entender essa interpretação? A minha interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira, que o governo não tem apresentado os resultados. Se disse que ia ter picanha, se disse que ia ter cerveja, para todo mundo, e nós vemos, na verdade, um crescimento econômico pífio, prometido aí, previsto 0,8% nesse ano. E, em decorrência do quê? O governo começa com um grande descontrole fiscal, de 200 bilhões, um grande rombo, que faz com que os juros que eram para ser baixados, nós tínhamos essa expectativa esse ano, os juros têm que ser colocados lá em cima, para controlar a inflação e controlar a deterioração das expectativas do mercado. Então, quando o presidente fala que ele queria se vingar, eu só posso interpretar nesse contexto que ele está querendo se vingar da população brasileira. Agora, nós temos que deixar muito claro e tirar essa farsa do ar. Lula foi condenado por nove magistrados, não fui somente eu, eu proferi a sentença de primeira instância. O tribunal em Porto Alegre, três juízes proferiram sentença na apelação, o acórdão, como é chamado, e mantiveram a sentença. E depois essa decisão foi mantida pelo STJ, lá em Brasília, outros cinco magistrados. Houve, sim, a decisão do Supremo, que anulou o processo por questões formais, mas também vamos deixar muito claro, o Supremo nunca disse, isso foram palavras, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, que Lula era inocente, ou que ele teria sido absolvido das responsabilidades. O que houve foi a identificação de uma falha processual, da qual eu discordo, acho que não houve falha nenhuma, mas respeitamos a decisão do Supremo, e que acabou permitindo que o presidente voltasse à cena política. A minha avaliação, o presidente deveria fazer uma autocrítica do porquê tudo isso aconteceu, e por que tudo isso aconteceu? Porque houve corrupção nos governos do PT, mensalão, petrolão, são inegáveis. E o caminho a ser perseguido é de prevenir que esses casos aconteçam novamente. Veja o que o governo está fazendo agora com a lei das estatais. Está atacando a lei das estatais, exatamente para tentar fazer todo aquele loteamento político que foi feito no passado. atacou no Supremo Tribunal Federal, está atacando no Congresso, e eu, como senador, nessas circunstâncias, só posso repudiar tanto a fala como as ações, e sugerir ao presidente da República que faça a autocrítica em relação ao seu linguajar e em relação ao que aconteceu no passado. Senador, eu vou lhe pedir que tenham as respostas um pouco mais rápidas, porque eu estou com dois analistas aqui querendo também fazer perguntas, e eu faço a minha última muito rapidamente, que é a seguinte, o senhor e o presidente Lula travam aí um duelo, a gente pode dizer assim, porque o senhor está sempre também criticando o presidente Lula, está sempre pronto a responder, seja nas redes como agora, por exemplo, está aqui rapidamente respondendo. A gente vai ver ainda esse duelo agora na política durante um tempo? Eu nunca levei essas questões para o lado pessoal, eu nunca ofendi o presidente. Quando o presidente utiliza essa linguagem ofensiva, de baixo calão contra mim, a meu ver, ele coloca até, gera até um certo risco pessoal para mim, para a minha família, colocando a gente de uma maneira, eles falam muito, né, tal do discurso de ódio. Eu nunca me proferi palavras desse tipo. Eu fiz o meu trabalho como juiz, e agora estou fazendo o meu trabalho como senador. Estou na oposição, estarei na oposição, mas uma oposição racional. Inclusive, se o governo apresentar projetos bons, até agora não fez, nós estaremos defendendo esses projetos, votando pelo povo brasileiro. Agora, eu jamais farei isso tratando essas questões do nível pessoal, como está fazendo o presidente Lula. Uau!